e aí galera mais uma demolição aí ó a gente tá pegando e aí eles joga água jogando a água também o caminhãozão acho que é uns dois mil dólar para cada caminhão desse da são os mil dólar de mil a dois mil é porque o dumpster lá é dois mil é só madeira e aí é isso aí é o Moisés não vou trabalhar agora não descansa um pouco mais esse é o Moisés tá saindo só mano e que tá saindo a a a a Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é fácil. O único problema é que tem que mirar quando está sacando mais a cerca da casa. Aí tem que mirar porque às vezes queda uma afiación. Aí pode trazer tudo, não? Ralar tudo para cá, então... Porque aí tem que ter cuidado para a outra casa, não? Mas já cortaram a madeira, sim. Será que já não se vai para lá? Não, pode ser que vá. Mas creo que não, é muito difícil. Vamos lá. 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 Vamos lá.